Olá, o ministro do STJ, Joel Ilan Passiornik, negou o pedido de liberdade para a ex-deputada Cristiane Brasil, presa preventivamente na Operação Catarata, que apura um esquema de fraudes em diversos projetos sociais do município do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado negou o pedido de liberdade e a defesa da ex-deputada entrou com um novo abescorpos aqui no STJ. Mas o ministro Joel Ilan Passiornik não reconheceu a presença de elementos que justificassem a intervenção do STJ. E a quinta turma do STJ suspendeu a ação contra o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Ele e o ex-secretário de Saúde, José Geraldo Maciel, respondem por diversos crimes e foram investigados no âmbito da Operação Caixa de Pandora. O Tribunal de Justiça do DF determinou a repetição da perícia em equipamentos entregues por Duval Barbosa, delator do esquema de corrupção. E o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, considerou necessário aguardar o envio da perícia ou dos esclarecimentos solicitados pelo juiz de primeiro grau. E o STJ decidiu que mensagem enviada para o e-mail corporativo pode ser usada como prova sem autorização judicial. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou um casal por crimes contra o patrimônio e furto qualificado. Foram encontrados diálogos no servidor da empresa que comprovariam o desvio de valores. Os réus alegaram que as provas eram ilícitas. Mas o relator do recurso, o ministro Nef Cordeiro, observou que o e-mail corporativo não se equipara às correspondências pessoais, não havendo assim violação da intimidade. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!